Vamos falar agora sobre a apreensão de drogas aqui na nossa região. Uma caminhonetona empreendeu fuga da polícia lá na zona rural de Querência do Norte, depois do Paranazão. A droga vinha aqui provavelmente pra nossa região. O motorista da S10 empreendeu fuga, a polícia foi atrás e descobriu por que ele tava fugindo. Tá vendo aí, ó? Mais de 700 quilos de maconha que estava na caminhonetona. A polícia conseguiu fazer a perseguição. O motorista, na hora que viu que o pau ia torar pro lado dele, largou a caminhonetona e fugiu, deixando ali os 700 quilos de droga. A caminhoneta acabou sendo apreendida e a droga também. Tudo foi encaminhado para a delegacia lá de Luanda, onde foi feita ali a apresentação ao delegado. E agora a polícia segue as investigações pra tentar saber pra onde que vinha esses 700 quilos de maconha. Bom trabalho da polícia militar. Os caras trazem droga do Paraguai, atravessa o Paranazão, vem em direção aqui ao nosso estado. Mas a polícia sempre tá de antena ligada. Vem comigo ao vivo o nosso repórter, é o Igor Kremer, ou a Fernanda que tá me chamando. Os mochilinques com certeza rodando a cidade de Maringá. Igor Kremer tem informação ao vivo, pois não você? Qual que é a notícia de agora, Igor? Oi, Sal, boa noite a você, boa noite a todos. Mais droga atirada de circulação pelas forças de segurança, viu? Essa apreensão de agora, que eu vou falar, foi na BR-272, em Campo Morão. As equipes da Polícia Rodoviária Federal faziam patrulhamento de rotina pela rodovia quando desconfiaram da movimentação de um veículo Voyage, que estava em alta velocidade e o motorista fazia ultrapassagens perigosas. Decidiram então fazer a abordagem. Não teve erro, Sal. Durante a abordagem, no banco do passageiro, encontraram diversos tabletes de maconha. Pesada, a apreensão totalizou em 110 quilos de maconha. O motorista, 39 anos de idade, acabou contando para os policiais que pegou a carga em Toledo e levaria até o ABC Paulista. Ele foi preso, levado para a delegacia de Campo Morão e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas e a pena pode chegar até 15 anos de prisão. Sal. Tá aí, querência do norte, 700 quilos. Mais essa grande apreensão feita ali perto, na região de Campo Morão, Polícia Rodoviária Federal. É, pelo jeito, está vindo bastante droga lá do país vizinho. E os elementos estão o quê? Querendo trazer drogas para a região e a polícia está de plantão. Obrigado, Igor. Já já volto com você com outras informações.